A TV que toca música TV Musicals Todo meu sofrer São tantas lágrimas Que eu já chorei Por causa de você Só você Que faz um bem pra mim Não, não deixe Esse amor ter fim Dentro de mim Canta comigo Olha meu amor Que tem um calor Que me leva muito além da lua Quando fazemos amor Olha meu amor Que tem um calor Que me leva muito além da lua Quando fazemos amor Delícia Olha o Madureira e Vente TV Musical Felicidade Felicidade Não me conhece mais E a saudade Roubou a minha paz A tua ausência É meu inferno É todo meu sofrer São tantas lágrimas Que eu já chorei Por causa de você É só você Só você Que faz um bem Pra mim Não, não deixe Este amor Ter fim Dentro de mim Olha meu amor Olha meu amor Que tem um calor Que me leva Que me leva muito além da lua Quando fazemos amor Só você Só você Que faz um bem Pra mim Não, não deixe Esse amor Ter fim Só você Que faz um bem Pra mim Só você Não, não deixe Este amor Ter fim